Olha, a seca atinge gravemente a produção de café no interior de São Paulo. Em algumas regiões, os agricultores falam em perdas de até 40% ou 50%. Esta fazenda fica em Espírito Santo do Pinhal, região nordeste do estado de São Paulo, próxima à fronteira com Minas Gerais. À distância, parece que está tudo normal, mas os produtores estão assustados com a quebra que deve acontecer neste ano. Eu estou com 50 anos e eu nunca vi isso. Em janeiro, por exemplo, desde novembro, dezembro e janeiro, um período tão crítico desse. É um período de três meses aí que ele vem aí sofrendo com uma seca, né? Vai tolerando, agora chegou num ponto que não tem o que fazer, né? Quando se observa os grãos bem de perto, dá para ver o estrago. Esse café não tem condições de ir para o mercado. A falta de chuvas e o sol secaram os grãos antes da hora. O prejuízo aí, eu creio que aí, em torno de 40%, 50% aí, e ainda para o próximo ano, mais ainda, né? Porque um vegetor, você está com o adubo estocado, você não tem como trabalhar com ele, então a perca é muito grande ainda, ainda sem previsão ainda de ver o que vai acontecer com isso ainda. Para tornar o quadro ainda mais assustador, produtores e agrônomos temem que a produção do próximo ano também seja comprometida, por conta dos estragos no solo. E isso não deve acontecer apenas com o café. Tivemos o mês todo de janeiro sem chuva, tivemos aí um pouco mais de 100 milímetros de chuva, que o normal é de 300 a 400 anuais. A gente está presenciando que, em todas as culturas, a gente está vendo um acentuado prejuízo. A gente está presenciando que, em todas as culturas, a gente está presenciando que, em todas as culturas,